E aí, Rosminaria! Eu sou o Solon Assef, do canal dos Rosmineiros, e no vídeo de hoje, gente, tem review do esqueleto com armadura de cobra da Wave 12 Origins. Bora lá! E como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes do esqueleto com armadura de cobra, gente, que faz parte da Wave 12 Origins, tá? E antes de começar esse review, quero agradecer ao amigo Anderson Zulu, que me ajudou a conseguir essa Wave, que, olha, ainda não chegou nem em Belém. Vocês viram no Caçadores de Motu, só chegou Wave 10 e 13, tá? Então, Anderson, muito obrigado pela sua gentileza e amizade, tá certo? Valeu! Bora lá pra esse review! Tá aqui, galera! Já tô com o esqueleto em mãos, venham vê-lo na embalagem, olha só que bacana, a embalagem com a logo dos Homens Cobra, tá, gente? Essa aqui é a segunda temporada da linha Origins, tá aqui o esqueleto, muito bonito, e aqui a logo também dos Homens Cobra, pra mostrar que ele faz parte desse universo aí. Gente, olha essa arte, que incrível, o esqueleto com a armadura de cobra lutando contra o Remake, também tá com a armadura de cobra, tá, galera? Muito bacana! E essa é a Wave 12, que vamos começar a fazer os reviews hoje pra vocês. Tô ansioso pra poder ver melhor esse esqueleto, então bora lá libertar ele! E aí E aí E aí Tá aqui galera, já retiramos o esqueleto da embalagem, deixar aqui no cantinho, boneco bonito hein galera, vocês vão gostar, venham ver os acessórios antes Olha só que escudo diferenciado gente, na verdade as duas armas né, as duas armas são inéditas na coleção Origens Olha essa espada gente, muito diferente, bem bacana eles fazerem armas novas né para coleção, eu tenho aqui o manual, manual que fala onde você pode retirar as peças para fazer montagem com as outras figuras Origens E a HQ da Wave 12, que tem aqui o Hypno, o Roboto e o Tunglesho na capa, vamos folhear para vocês verem a história, olha que legal gente, montanha da serpente, o esqueleto e vários personagens aparecendo aí Tá aí, tá aí o Hypno, o Tuglesho e o esqueleto lutando né Essas histórias são muito legais, eu adoro ver Aquático, maligna, bem bacana, vocês gostam também gente, comente aí se vocês gostam dessas HQs E tá aqui gente, essa é a Wave 12 que a gente tá fazendo review agora para vocês Vamos lá para a figura do esqueleto gente, deixa eu olhar aqui também né Olha só Breno, que figura maravilhosa Mostra aqui para a galera Tá aqui a head do esqueleto gente Ele vem com uma armadura, como diz na capa né, uma armadura de cobra Olha só que legal A armadura é maleável Muito bonita inclusive tá A parte de baixo é toda daquela versão do esqueleto 200x tá gente Que saiu na Wave 9 Vejam só a parte de trás Cheio de escamas aqui né, o efeito de escamas de cobra É como se fosse uma narja né Olha que legal gente, aqui em cima também Tá muito bonito esse esqueleto, adorei Mais um esqueleto para coleção Show de bola Bora pôr as armas agora gente Bora pôr as armas para ver como fica Enquanto isso quero saber do Breno, o que o Breno achou dessa figura Solonota 10 de cara, para mim é um dos melhores esqueletos, amei Muito legal, muito bonito, diferenciado aí com essa armadura Esse colete tá muito lindo, essa cabeça aí de cobra, gostei muito Achei assim que valeu nota 10, se pudesse ter mais de um na coleção teria Olha então vamos comprar, vamos pegar mais um Breno Vamos Gente eu fico falando do boneco aqui, o Breno fica calado Então eu não sei o que realmente ele vai achar do boneco até eu perguntar Caso alguém tenha curiosidade sobre isso tá Olha só que bonito, realmente Breno, tá muito bonito Adorei o boneco Só de ter um escudo e uma espada totalmente diferente, né, inédito na coleção Gente, aqui fica pesado, por isso que fica caindo, tá Mas olha que espada, eu nunca vi esse estilo de espada Será que vai cair de novo? Bem, eu acho que agora deu Gente, o do nota 10 também, assim como o Breno A figura tá muito bonita, dá um efeito bem legal, né Ele fica meio que grandão, ele fica grandão com essas ombreiras de cobra Como eu falei pra vocês, imita uma narja, né Então fica muito bacana, o capacete também é colado, inclusive, tá Essa máscara aqui de cobra é colada, não sai Mas a armadura sai Só que quem é que vai querer tirar, né, tá tão bonito Breno, tu gostou das armas dessa figura? Gostei, bem diferente, né, do que a gente tá habitualmente acostumado Precisava de um esqueleto diferente, né Eu acho que ele é um dos mais bonitos pra mim, esse esqueleto Olha, eu fiquei surpreso, não sabia que ia gostar tanto dessa figura do esqueleto Falando nisso, já saíram vários esqueletos, né, gente Ainda tá faltando sair alguns Tem o esqueleto Dragon Blaster, que não veio pro Brasil até agora E esse tá faltando aqui na coleção também Já tô agoniado, olha Esperando que venha tanto o esqueleto Dragon Blaster quanto a Wave 14 Olha, eu tô fazendo o review da Wave 12 e já tô pensando na Wave 14, gente Bem, galera, eu vou pegar um outro esqueleto pra fazer uma comparação pra vocês Já volto E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, vai e te inscreve Comenta o que tá achando do nosso conteúdo Deixa teu like pra fortalecer o nosso trabalho E compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu Olha só, galera Voltei, né, e agora eu trouxe a versão do esqueleto 200X da Wave 9 Pra gente fazer uma comparação Já que essa versão aqui foi feita em cima desse molde aqui, tá, galera? Então venham ver de perto Aqui é uma versão mais clássica do esqueleto Foi assim que ele apareceu no desenho dos anos 2000, né? Com esse saiote, essa espada diferenciada Essa parte aqui da caneleira dele Então, ele usou esse colete dos Homens Cobra no desenho Por isso que eles estão trazendo de volta em cima dessa versão Só que agora ele vem com uma espada diferenciada Um escudo, um colete, uma máscara, enfim Dá até... Se a pessoa não tem, não lembra dessa figura Nem sabe que fizeram, né, esse mesclado aí de figuras Breno, comenta um pouquinho sobre essas duas figuras Tu prefere a versão mais clássica ou a versão cobra do esqueleto? Com certeza a versão cobra tá 10 mil vezes melhor A versão mais clássica, ela parece com as outras também, né? Muda pouca coisa Mas essa versão cobra aí foi show Fez toda a diferença As armas, o colete, principalmente, tá muito bonito A figura tá linda É o mesmo boneco, tá? A diferença são essas que a gente comentou mesmo Vejam só de lado De trás, as costas aqui do boneco Tô vendo outra diferença aqui Que é não pintado de laranjado Aqui o... A caneleira dele Ó Eles não fizeram essa pintura, né? Mas tá aí Mais um esqueleto na coleção Origins Adorei, galera Adorei a figura Quero saber de vocês Vocês acharam a Wave 12 na cidade de vocês? Eu vi que estava disponível no site da ReRap, tá, gente? Então fica de olho sempre no site da ReRap Caso a cidade de vocês não tenha abastecimento De figuras Origins Porque é a maneira que a gente tem de conseguir também, né? Como eu falei pra vocês Essa Wave 12 Quem conseguiu pra mim Foi o Anderson Zulu Então mais uma vez quero agradecer ele, né? Me ligou Olha, Solon, chegou aqui Você quer que eu pegue pra você? E a gente fez aí esse rolo, né? E ele mandou pra mim Então a gente vai contando com a famosa mão amiga Pra pegar as figuras A gente faz isso aqui também, né? E é isso Acho que o colecionismo é isso A gente aproveitar aí as amizades E trocando ideia, né? E ajudando uns aos outros Que eu acho que todo mundo ganha nessa história Então mais uma vez muito obrigado, amigo Galera, vou fazer um clipe bem bacana Pra gente curtir um sonho E admirar um pouco mais dessas figuras Galera, vou fazer um clipe bem bacana 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 E esse foi mais um vídeo aqui no canal dos Rosmineiros Hoje mostrei pra vocês todos os detalhes do esqueleto com armadura de cobra Que faz parte da Wave 12 Origens Fiz comparação também com a versão 200X E eu gostei muito dessa figura, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos que assistiram até aqui E até o próximo vídeo, hein? Kiss!